Loja, irmão, se vê logo! É a cabeça de mim, filho! Salve todas as nossas porcarinhas aqui! Loja.com.br Jesus Cristo! Assistimos Stranger Coisas, 4ª temporada, não é isso? Feito show cabelo hoje? Eu já cabelo hoje e olha como eu sou estranho, você nem me parou. Por quê? Camilo da avesso. Sabe por quê? Ficamos divertidos. Que bosta! Tá o mundo bizarro, né? Nossa saúde, nossa saúde, nossa saúde, todo mundo bizarro. É, acho que é esse o último ano dos irmãos teólogos. Ah, graças a Deus. Peguei tem, estamos morrendo. É verdade. Mas conseguimos assistir a primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things. Eu, particularmente, posso dizer que achei a mais legal de todas. Porque eu acho que já estava meio que cansando toda hora. Demogorgo, demogorgo, demogorgo. E agora tem o maluco do capeta que parece o satanás branco. Mas ainda tem o demogorgo, né? Tem, mas não só demogorgo, demogorgo, demogorgo. Mudou. Muito mais personagens. E as crianças... E lá vamos nós? Não são mais crianças, não. Nós somos jovens, jovens. Elas estão na fase adolescentes. Eu acho que a maioria já passou dos 18 anos. É, eu acho que talvez agora que acabar, se for o final dos 3ª, tem que ver isso? Do vídeo, né? É, não sei. Do vídeo. Normalmente as crianças já estão escolhidas ali pra fazer tipo uma família alta. Deve ser o elenco mais feio da face da Terra, velho. O Mike é o namorado da Elenco. É, não é? É. Satanás, é o moleque que fez casacontar. Isso. Esse moleque, Deus me perdoe. Não. Desculpa, não quero ser preconceituoso, nem fazer bullying por ele. Tem gente, tem gente feia na Terra. Esse ficou bonito. Você tem? Tem um cara que ficou com um adolescente bonito. Esse. O Mike, quando começou a 4ª temporada, ele ia dar uma maquiagem. Um demônio. Eu achei que ele é um demônio. Ele ia ser um vilão. Ia comer leve. Comer assim, não transar. Comer ela. Esse moleque é a personificação do Satã. Muito bonito. Bonito. Muito lindo. Eu contrataria pra curso de modelo adolescente. Tem os moleques muito bonitos. Tem os moleques novos também. Tem o Zé Droguinha. O Zé Droguinha é engraçado. Eu acho que... O Zé Droguinha tem um filme dele no Netflix, que ele perde o pênis. É o quê? Perde o pênis. É o Zé Droguinha? O cabeludo novo. É mesmo, sabia? Não é que aquele cabelo, acho que é dele. Ele tem um filme no Netflix, que eu não lembro o nome, por aqui. Que é uma comédia imbecil, que ele perde a piroca e fica... O filme inteiro atrás da piroca ali. Isso da maconha, eu acho sensacional. Por quê? Porque você nunca vai ver algo do tipo numa série do Disney+. Tudo se transforma com magia. Chiquititas. Drogas, monstros, sangue e morte pesada. As pessoas, quando morrem, não é? Ah, morri. Morri. É que a Disney é assim. Disney só morre. Roubou, alienígena e acabou. E quando morre, não tem sangue. Exato. Aqui é extremamente violento quando as pessoas começam a morrer nessa temporada. E quebra os ossos e a cabeça. Você vai acabar. Uma das coisas interessantes foi isso. Tem massa de personagem ali, que eu achei que ia durar a temporada toda. E foi matando a molecada toda, logo no começo ali. Mas os principais também não. Não, eu não sei. Eles tem que ficar. Assim como o personagem novo, o roqueiro lá. A turma dos nerds. Que tem os malucos com a cara de bocote, monstra. Que tem até o gordinho que eu falei ali. Que eu falei, dá um de que esse gordinho esquisito. E ele é o gordinho daquele filme dos candidatos. Que é comédia pra caramba. Engraçado, velho. Deixar claro que falaremos spoiler. Porque se você é um corno que ainda não viu a primeira parte. Pelo menos é teu que não assiste mais. Às vezes as pessoas não tem, ainda tem frita. Mas eles vêem tudo uma bagunça. Então, no resumo geral. O que eu acho foda desses criadores dessa série. Então, sempre que ela pegar nos anos 80. Os personagens tem uma cara engraçada. Acha atores novos com caras engraçadas. O roqueiro aí, que é o maluco lá do chefezinho. Que dá uma tatuba do RPG. Que tá envolvido com a trama toda aí. Todos os personagens são sempre muito legais. Com uma cara muito engraçada. E a história dessa vez tá muito intrigante. Que eu achei muito foda. São as revelações bombásticas. Até achei meio um pouco no começo com o Black Cicleto. É o quê? Com o Black Cicleto. O que é o Complex Cicleto? Quando fica confuso. Com o Complex Cicleto. Porque, assim, você fica ainda imaginando aquele dia com os outros. As outras séries foram sempre aquele portal maluco. E aí, aonde que tá acontecendo isso? Vai se explicando. Mas essa cabecinha tava... E começa mostrando a origem da ele. Parece que ela matou todo mundo. E vem a grande revelação que, no final, ela não matou todo mundo. Quem matou o rapaz que tava nos ouvidos dela falando... Vai! Vai! Faz bosta! Bebe o Renato Nobis que vai dar certo. Renato Nobis. Blender com alto e 100% escocês. Ele fica falando boas no ouvido dele. No final, ele é o grande vilão que eu achei do cacete. Explica toda uma origem que ninguém sabia do que aconteceu. Pra tudo acontecer do começo que aconteceu. E tem até efeitos especiais de última geração. Que mostra a Eleven criança que eu achei do cacete. Que tá investindo muito dinheiro. Fez pra caramba lá. É uma das séries que mais dá dinheiro no Netflix mais famoso. É isso aí, Corrência. E aí, paralelamente, também tem a trama lá do pessoal tentando soltar o Hopper. O Hopper lá, que é o xerife. E é muito legal também isso daí, porque todos os planos que eles fazem, dá tudo errado. Então, sai bastante dos clichês ali e vai ter uma trama paralela que é isso aí. Que ainda a trama também não terminou nessa primeira parte do segundo tempo. Chegaram ali no... Finalmente encontraram o cara. Legal, legal. Mas eu achei... O Russo é engraçado. O Russo é muito engraçado. E eu achei essa realmente a mais interessante de todas. Já tava meio que cansando e achei muito bom. Está de parabéns. Sete episódios. Sete episódios, mano. Longos episódios e divertidos. Esteja em ter que dizer, minha série preferida do Netflix. Fica e por enquanto a minha nota é nada. Você não dá a nota? Eu tô ainda processando a nota. O que é isso? Acho que eu vou dar. Vou dar nota 8. 8? 8. Não sei se eu gosto tanto, tá certo? Mas acho que eu não sei se eu gosto tanto. 8. Uma coisa que eu não tava gostando era o vilão lá, o principal. Ele sempre é muito humanoide. Que eu nunca consegui entender. Porque todo monstro tem que parecer gente. Mas aí, e nas outras temporadas, é aqueles monstros bem esquisitão. E aí, mas aí, porém, foi explicado por que ele tem uma aparência... E foi do cacete, né? E não sei se eu vou estar no cacete assim. Mas não, não tá certo. Você baixou? Como eu não me dá série estranha de coisas, veja uma coisa se estranha agora. Não tá certo. Mas aí, você... Mas aí... E aí Aprenda a editar seus vídeos e até o mar estava completo em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos biologas! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos biologas! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos biologas! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos biologas!